A resistência é ainda maior. Ainda dá tempo de entrar, colega. O pinguim sempre contrata gente nova. E ouvi dizer que ele paga muito bem. Que se dane! Eu tô fora! Alfred, levante as pontes. Ele não vai sair desta ilha. Sim senhor, mas tenha cuidado por favor. Análises mostram que o tanque do Exterminador tem um campo de visão de 360 graus. Não será possível pegar o desprevenido. Você sabe que todos os caras que lutaram comigo e foram embora tem com um Batman. Peguei eles na próxima vez. É bom rezar pra esse carro ser invisível. Iniciando varredura. Perdemos um. Programando cobra pra responder. Ainda temos quatro. É só questão de tempo até te encontrar, Cavaleiro das Trevas. Essa coisa vem com camuflagem, Batman. Iniciando varredura. Perdemos uma cobra. Mantendo o padrão de busca. Senhor, ainda temos três cobras em campo. Um. Cobra desativada. Tem suporte próximo. Vou despachar. Dois cobras em operação Não pode se esconder Onde é? Dois cobras em operação Ainda temos uma unidade em operação Iniciando verificação geral Quando eu te achar, você está morto Ele eliminou a unidade de drone da Grand Avenue Não tem como fugir O próximo erro vai ser o último, Batman Aquela coisa vai esvagar a gente, Simeon! Estou rindo! Ninguém foge de mim! Lute comigo, covarde! Sem saída, morcego Você é meu! Você é fraco, Batman! Mas que é o mocego? Ele está na corra! Acelera sem medo! Vai! Você vai morrer Isso acaba aqui! Acelera sem medo! Seu desgraçado covarde Me pegou desprevenido Não deveria tê-lo derrubado Se você fosse homem de verdade Pararia o carro E terminaria isso da forma certa Você teve a sua chance Acabou Vou te matar, Batman! Então é melhor esperar que alguém determine uma recompensa Esse homem aqui não precisa mais de pagamento Vou entregar você de graça Fogo 5 para controle Desordeiro, sentimento e natal Câmbio Effective D folhada Não pudesse Fogo 5 para o lado Fogo 5 para o lado Daí Apenas Explores Fogo 5 para o lado Apenas É Apenas Chama isso de prisão Você acha inteligente me deixar aqui com esses guerreiros medíocres? Corre o risco de não ter mais prisioneiros quando voltar Sentadinhas, crianças E o tio Slade tem outra história bem mágica Ele pode contar a da fala comum Todo mundo vai adorar Minha alma não precisa ser salva, pregador Eu a vendi há muito tempo Estou sempre em busca de talento Vamos conversar Pequenos adversários podem ser aparentemente fortes em combate Você precisa perder peso primeiro Cá entre nós Quando tudo isso acabar Vou tirar uma folga Preciso pensar na vida Já deixeu em um lança-chamas, velhote? Já viu um napalm estourando à noite? É a coisa mais linda do mundo É como se alguma coisa aqui dentro me chamasse Por mais estúpido que pareça Mas eu sinto que eu preciso morar no mato De repente posso construir uma cabana na floresta Vai saber Cá entre nós Quando tudo isso acabar Vou tirar uma folga Preciso pensar na vida Foi muito bem lá fora, Batman Eles arriscaram e perderam Diga adeus aos seus amigos porquinhos Porque a próxima vez que você sair Pode ser a última Diga adeus aos seus amigos Não se preocupe, ele não pega a gente Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura 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 Conte-me o que aconteceu Ah, o que acha que aconteceu O Crane pegou seu amigo passarinho E é tudo sua maldita culpa Gordon estava com eles? O comissário? Sim, é o baixo Difícil de saber por causa do monte de hematoma na cara dele Alguém fez uma obra de arte nele O Sr. C teria ficado orgulhoso A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Preciso eliminá-los logo. Tchau. 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 Antes de dar uma ordem preciso escolher um alvo. Tchau. 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 Preciso escolher um alvo antes de dar ordens Muito bem Quando lutarmos eu não pegarei leve com você Mas liberarei toda a força da minha fúria Suas chances de morrer aumentarão exponencialmente Ao resolver cada uma das sete charadas restantes Quando eu uso exponencialmente detetive Uso corretamente Socorro 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 Vamos lá. 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 Batman, Batman. Estou impressionado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, Vamos lá. 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 O que é isso? Coitado do Batman, incapaz de passar em um teste simples de memória Vamos lá, Batman Eu poderia fazer isso recitando 200 mil dígitos de pi Ao contrário, ao contrário O que é isso? Ai, cavaleiro das trevas O cruzado encapuzado O maior detetive do mundo Preso em um simples teste de memória Maravilhoso 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 Eventualmente você vai chegar lá, Batman Só precisa ser mais inteligente Só precisa ser mais inteligente Maravilhoso 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 Eventualmente você vai chegar lá, Batman Só precisa ser mais inteligente Só precisa ser mais inteligente Ai, cavaleiro das trevas O cruzado encapuzado O maior detetive do mundo Preso em um simples teste de memória Maravilhoso Eventualmente você vai chegar lá, Batman Só precisa ser mais inteligente Só precisa ser mais inteligente Tente de novo, por favor É engraçado Ai, cavaleiro das trevas O cruzado encapuzado O maior detetive do mundo Preso em um simples teste de memória Maravilhoso 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 Tente de novo, por favor É engraçado Maravilhoso Maravilhoso Boa Maravilhoso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, faltam cinco charadas. Sem dúvidas deixou de lado porque são difíceis demais. Deve ter pensado que lhe faltava o aparelho certo, mas é uma... Detetive, você simplesmente é burro demais. O que é isso? 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 O que é isso?